Saudações meu povo, eu sou o Arte e estamos de volta para mais um episódio de New Horizons. Oh yeah! E no vídeo de hoje, senhoras e senhores, o objetivo é muito simples na verdade, né? Eu preciso progredir, preciso progredir, preciso de máquinas novas. Estamos na era do bronze, só que eu sinto que o modpack começa de verdade quando a gente começa a ter máquinas de verdade. E pra conseguir máquinas de verdade, nós precisamos avançar pra era do aço. Só que antes disso, uma coisa importante que eu preciso são mais maquininhas a vapor, né? Pra que eu possa processar as coisinhas necessárias. Então eu já separei aqui muita coisa que eu quero fazer, inclusive a máquina que eu uso pra fazer steel vai precisar, por exemplo, de um compressor. Então hoje é o dia que eu vou ter que fazer um monte de bronze, cara. Um monte de bronze pra gente conseguir progredir. O lado bom é que eu tenho bastante cobre aqui já pronto. E eu queria ver se eu tenho alguma reserva de estanho aqui. Que era pra eu ter, na verdade. Aqui eu tenho só um pouquinho de casterita. Isso aqui vai equivaler... Como é três vezes, né? Isso aqui vai equivaler a nove. É três vezes, duas vezes. Seis. Tá, então não é a melhor porcentagem do mundo. Mas deve ser o suficiente pra que eu consiga fazer um pouquinho. E santo Deus, como pode uma fornalha ser tão barulhenta assim? Hihi. O lado bom é que parece que às vezes buga. E eu posso... Ih! Ok, eu ia dizer que o lado bom é que às vezes buga e eu consigo um pouco de imunidade. Mas eu retiro o que eu disse. Vamos deixar aqui então fazer um pouco de bronze. E além disso também, eu gostaria de talvez fazer um extractor. Hum. Deixa eu só ver o importante. Eu precisaria de três pistões. Se eu não me engano... Olha só que maravilha. Eu tenho alguns pistões que a gente conseguiu de recompensas. E matar alguns mobs aqui também dá pistões. O que é algo bem curioso. Fora isso, eu já vou pegar aqui os pipes que a gente vai precisar. Pra fazer o roll são várias placas, né? O ideal seria eu fazer um forge hammer logo de cara, pra falar a verdade. Porque o forge hammer vai baratear o custo de placas. Hum. Deixa eu ver uma coisa então importante. É isso aqui que me desanima um pouco. A quantidade de ferro necessária. Ah, só que eu vou ter que fazer isso primeiro. Eu vou ter que fazer o compressor primeiro pra eu poder fazer blocos de ferro. E aí depois de fazer o compressor, vamos direto pro forge hammer. Que aí o forge hammer eu consigo baratear a placa. Pra quem não sabe, não tá ligado do que eu tô falando. Olha aqui, por exemplo, uma receitinha de duas placas de bronze por três inguetes de bronze. Não é a melhor porcentagem. No caso, a melhor receita possível pra fazer placa de bronze seria com a bending machine. Só que bending machine é só quando a gente tiver acesso a máquinas de verdade, né? Máquinas que usam aço. Enquanto a gente não tiver, é essa porcentagem aqui, né? Que eu acho que é 1.5 equivale a uma placa, um negócio desse, é. Ao invés de ser 2 pra 1, vira 1.5 pra 1. Então a gente melhora um pouquinho, mas também nem tanto. Tá, então eu tenho aqui os dois pistões. Vamos ver aqui você. Preciso de você, você. O zoado é que eu vou ter que gastar um monte de bronze só pra poder fazer a carcaça aqui, né? Hole. Então vai ser tudo isso só pra uma hole. Tristeza. Mas tudo bem. Vou ser aqui. Deixa eu fazer por aqui, que é mais fácil, né? Mais dois. Coloca aqui. Vai faltar mais uma vez. Assim que completar essa receita eu consigo. Aí eu vou ter que ir atrás de estanho. O lado bom, pessoal, que eu já mostrei isso antes pra vocês. Mineral estanho aqui é muito fácil. Mineral estanho aqui é muito fácil. Porque estanho rende pra caramba, né? Deixa eu fazer isso aqui mesmo, que eu tô com preguiça de ir pra ali. Mas por mais que eu deixei o hammer ali. Enfim. Coloca aqui. E se eu não me engane, é assim. Oxi. Já tô sem. Caramba. É, esse bolezinho aqui é bem porcaria, né, gente? Caramba. Eu tô simplesmente lotado já de... Quer dizer, acabou todo o steam. Toda a steam. Vamos desligar você, então. Pra ele ir acumulando. Certo. Então você, você... E aí só vai faltar eu craftar mais uma vez esses... Esses tubos aqui, cara. Ah, eu não acredito. Vai faltar seis placas. Só que eu não consigo fazer mais bronze aqui. Acho que eu vou atrás de estanho logo, então. Que aí eu já resolvo isso enquanto vai acumulando steam ali. Beleza. Já coletei o estanho e coloquei pra esquentar aqui na fornalha mesmo. Até porque, pelo visto, isso aqui vai demorar, hein? Bom, se bem que eu não deixei o chunk carregado aqui, eu acho. E aí, por conta disso, ele não chegou a acumular. Deixa eu ver. Esse chunk aqui. É, ó. Realmente não está carregado, então. Deixa eu carregar ele, porque aí eu já consigo manter isso aqui. Inclusive, você. Cara, eu tô lotado de crisol toil. É muito caro fazer um boilerzinho de líquidos? Liquid boiler, não. Tem vários tipos de boiler, mas será que não tem realmente? Um de líquidos? High pressure lava boiler, solar. O avançado. Ele produz mais, só que eu acho que não tem de líquido. Tristeza. Tristeza, realmente uma tristeza. Enfim. Vamos esperar aqui, então. Até acumular o suficiente de steam. Que é o que eu espero. Bom, será que acumulou o suficiente pra fazer pelo menos essa única receita? Vamos ver. Tomara que sim. Deixa eu guardar isso aqui enquanto isso. Eu tô com bastante charcoal, o que é muito bom, inclusive. Olha lá, foi. Deixa eu ver. Eu tenho que tentar desligar isso aqui. Bom, se bem que eu posso só tirar os materiais, né? Eu falo pra desligar sem que terminar, mas eu vou deixar ele finalizar essa receita pelo menos. Será que você consegue? Aí, prontinho. Prontinho. Agora sim eu consigo ver melhor se tá sobrando ou não em steam. Porque eu tenho a impressão que quando a máquina tá desabilitada, fica um pouco estranha as coisas. Bom, enfim. Será que eu vou ter que fazer do modo manual mesmo? Ou seja, usar um mortar pra isso? Eu definitivamente não gostaria. Ainda mais que o meu ferro vai ser usado pra poder fazer os blocos ali. Bom, se bem que gasta pouco... Vamos ver. Se eu macerar você... E aí depois eu macerar três de você. Tá, é. Torra um pouquinho do meu mortar sim. Não é o ideal não. Mas... Considerando a minha falta de steam, eu acho que pode ser o necessário mesmo. Prontinho. Depois de um certo processamento, temos o nosso compressor. Maravilhoso. Deixa eu já pegar aqui a recompensa, inclusive, né? Aproveitar. E agora é hora de trabalhar e pegar o nosso rem. Não, é o nosso forge hammer. Então, deixa eu ver. Vamos colocar você aqui já e posicionar mais ou menos. Porque, pelo menos isso, eu já tenho pronto, né? O ruim é ter a anvil. Bom. Uma outra coisa que eu tenho que pensar também... É justamente que colocando esse compressor aqui... Eu vou finalmente ter que... Enfim, terei de fazer algum cabeamento aqui. Então, vamos colocar esses bronze pipes aqui. Que deve ser o suficiente. Assim como qualquer tubulação do GT. Vamos restringir o fluxo. E colocar para jogar tudo aqui para o nosso compressor. Maravilhoso. Rápido. Fácil. E simples. Ou pelo menos, era para ele estar tirando aqui do boiler. Deve estar. Deve estar. De qualquer forma, eu preciso de 3, 4, 5. 5 blocos. Eu sei que 4 blocos equivale a 36. 36. 36 mais 9... 45. Prontinho. Então, vamos colocar aqui no compressor. Teoricamente, eu acho que ele não está jogando o Steam para cá. Rapaz, não era para tubulação, tá? Hum. Hum. Será que ele não tira Steam por baixo? Era para tirar. Honestidade, era para tirar. Que coisa mais esquisita. Ué. Não gostei disso. Não gostei disso. Definitivamente não gostei disso. Pô, eu vou ter que tirar pelo lado? Vamos ver. Vamos tirar você daqui. Vamos colocar... Essa tubulação aqui. Agora está tirando. Nossa, cara. Que zoado. Eu não consigo tirar por baixo. Hum. É, aí eu não gostei muito disso não. Definitivamente. Tá, então eu vou ter que dar um certo espaçamento aqui. Então, para a gente poder colocar as coisas, eu vou ter que colocar... Hum. Eu gostaria de puxar essa tubulação por baixo. Ah, não. Pera, aqui é o bloco errado. E eu gostaria... Eu gostaria muito de colocar a tubulação por baixo para poder esconder. Mas eu acho que não vai ser possível. Oh, meu Deus. Que mania é essa minha de colocar o bloco errado? Aqui é pedra mesmo. Ai, ai, ai. Aqui, ó. Sun Bricks. Vou ter que colocar outro. É. Vamos puxar a tubulação por cima, então, desse jeito. Ao invés de puxar por baixo. Embora não seja o ideal. É o que vai ter que ser feito. E aí você... Eu vou colocar... É, já está aqui. A saída de vento por trás. Aqui, como eu não tenho mais nada, vai ser assim. Ah, pera. O compressor também precisa... Exatamente. Eu preciso de espaço aqui. Para ele ter uma saída de vento. Eu já vou deixar aqui também um espacinho para o Forge Hammer. Beleza. Teoricamente, é isso. Então, a gente vai adicionando as máquinas aqui. Eu poderia até colocar por cima, inclusive. Seria uma opção. Bom, vou colocar o Forge Hammer aqui. Depois eu penso nisso. Então, beleza. Compressor. Consegui agora comprimir vocês? Agora sim eu consigo. Pena que, tipo assim, ele torrou todo o Steam que tinha aqui nos buffers. Porque eu, né? Para poder posicionar essas duas máquinas aqui. Então, eu vou deixar ele fazer um bloco. Só que eu vou ter que deixar acumular o resto. Porque eu acho que não vai ter Steam o suficiente. Ou talvez tenha, né? Porque é uma receita que usa muito pouco EU. Olha só. Ele menciona em cima que usa dois EU. E tem um cálculozinho para saber o quanto que é a conversão de EU para RF. Quer dizer, EU para Steam. E, bom. Quanto menos EU, menos Steam necessário, né? Mas, de qualquer forma, eu vou esperar um pouquinho aqui. Interessante que agora com os tubos eu consigo ver para onde que está indo cada coisa. Ele está enchendo o buffer da Alloy Smelter ainda. Olha só. Rapaz. E, inclusive, aproveitando para poder ensinar, né? Justamente por isso que a gente coloca essas setas aqui. E restringe o fluxo, tá, pessoal? Porque, como cada bloco aqui de tubulação, ele tem o seu próprio buffer de Steam. Se a gente não colocasse uma restrição de fluir, né? Colocar setinhas aqui. Basicamente, a tubulação ia tentar se encher antes de encher algum outro. Como assim? Beleza. Ele até iria, talvez, circular até aqui. Preencher o buffer desse cara e preencher o buffer desse cara. Mas, poderia ter chance dele ir acumulando primeiro antes dele encher. É um negócio meio doido. É um famoso melhor prevenir do que remediar, né? Então, é sempre importante restringir o fluxo. Eu acho divertido. Eu já comentei isso antes aqui no canal, que eu gosto muito das mecânicasinhas do Gregg Tech. Porque eu sinto que a gente interage mais com as máquinas e tal. E eu gosto disso. Enfim, senhoras e senhores. Temos a nossa anvil. Santo craftingzinho difícil. Ou melhor, santo craftingzinho que consumiu recurso. Nossa senhora. Espera, what? Ele quer que eu faça duas? Com o seu novo compressor, você pode fazer blocos de metade, só para poder fazer uma anvil. Ele vai fazer duas. Uma vai ser requerida para o Fort Hammer. Poxa, ele quer que eu faça... Ele quer que eu faça duas. Para que eu tenha uma anvil em si. Só que eu não quero ter uma anvil em si, eu mesmo. Meu Deus. Ok, parece que eu não vou completar a quest do Fort Hammer por enquanto. É, parece que eu não vou completar essa quest por enquanto. Porque não vale a pena não gastar tanto ferro assim para fazer mais uma anvil. Então, pimba. Temos o nosso Fort Hammer. O nosso Fort Hammer solitário. Porque ele não vai completar quest nenhuma. E eu gostaria também de fazer mais tubulações, né? Deixa eu fazer aqui então. Usando a nossa tática tailandesa aqui de fazer bronze. Visto que é mais fácil desse jeito. Bom, na verdade não é que seria mais fácil, né? Que consome menos steam. Deixa eu esquentar por aqui. O compressor, inclusive, eu notei que ele funciona de boas. Então, dois EU, o boiler consegue manter dois EU de boas. Agora, escantar itens. Ele gasta quatro. Será que quatro EU funciona de boas? Assim, funciona de boas talvez. Mas meu ouvido não funciona de boas. Eu fico surdo. Cara, agora é planejar o que a gente pode fazer, né? Ele já vai querer que eu vá atrás de fazer steel. E ele menciona aqui. Que agora é hora de olhar pra isso aqui, ó. Time to get some steel. Uh, uh, uh. Umas materiais necessários. Pra conseguir fazer essa belezinha. Hum, call site a gente consegue na veia de lápis lazuli. Um monte de clay, um monte de coisa. Socorro. Mil e oito clays. Mil e oito clays. Só por curiosidade, o que eu tenho de clay aqui por enquanto? Tenho cento e vinte e oito, cento e quarenta e oito. Cento e quarenta e oito clays. Falta dez vezes isso. Falta dez vezes isso. Caramba. Mas é um progresso importante no modpack. Vou pensar se eu vou fazer isso hoje. Porque vai depender de eu jogar bastante, admito. É, olha só. Por isso que realmente o boiler não dá conta. A diferença, cara. Pra poder fazer bronze aqui, eu gasto dezesseis EU por tique. Enquanto processar no compressor, esquentar na fornalha, tipo, é menos de oito EU. Caramba, é muita coisa. Tá explicado. Tá explicado. Mas, bom, eu ia usar o Ford Hammer aqui até lembrar que eu não tenho tubo pra isso, né? Eu poderia trocar os dois de lugar. Ou quem sabe, na verdade. Pelo menos, por enquanto. Vamos colocar esse cara aqui. Por enquanto, vamos colocar esse cara aqui. Só pra poder testar. Ele tá conseguindo jogar pra cá? Eu não sei. Aí, foi. Nossa, ele gasta... Nossa, ele gasta dezesseis EU por tique também. Meu Deus. Tá legal. O Ford Hammer, ele é bom. Ele melhora o meu processamento de placas. Mas, definitivamente, eu preciso de uma produção de Steam melhor. Caramba, cara. Meu Deus. É, pessoal. Quando eu falei que eu ia ter que jogar durante algumas horinhas, admito pra vocês que eu devo estar há quase umas duas horas aqui farmando material pra isso. No caso, eu pretendia mostrar só quando eu finalizasse, né? Mas, às vezes, é bom mostrar esse tipo de progressão. Eu já fiz esse comecinho aqui. Catei as clays, catei tudo. Já fiz as quatro fornalhas necessárias. O mais chato, eu admito, que é Call Sight. Que, no caso, é um minériozinho que spawna junto na veia de lápis. E, cara, demora um pouquinho pra conseguir isso aqui. Porque não spawna tanto. É um minério esporádico. Ou seja, a chance de encontrar é muito reduzida. Você encontra um de vez em quando. Então, eu já peguei todos eles, todos os 72. Eu peguei exatamente 72, inclusive. E aí, agora, eu só tô processando eles. No caso, eu tive que passar pelo Ford Hammer. Então, foi importante mesmo que nós tivéssemos esse Ford Hammer. Agora, eu me arrependo um pouco de ter feito assim. Porque eu achei que eu não ia precisar fazer o Macerator agora. E aí, eu só vou precisar fazer o Macerator antes. Ou, pelo menos, o ideal é que eu faça antes. Então, eu perdi um pouco de tempo aqui convertendo diretamente em um. Sem fazer qualquer tipo de duplicação. Mas, fazer o quê, né? Vivendo e aprendendo. Eu ainda vou ter que me dar muito disso aqui. Então, ok. Vai. E por que eu vou ter que fazer justamente esse Macerator? Deixa eu primeiro fazer aqui a nossa carcaça. Porque o resto tá pronto pra fazer o Macerator. Olha só. Os diamantes, a gente tem acesso a veias de diamantes, né? E aí, é só esquentar o minério ou passar pelo Ford Hammer. Que é bem mais rápido. Pra conseguir. E vou precisar desse cara. Porque ele vai tornar a minha vida muito mais fácil. Na hora de fazer Clay Dust. Vou precisar de 144 Clay Dusts. Que podem ser obtidas, obviamente, macerando o Clay. Você pode conseguir duas pedaços pequenos por pedacinho de Clay. Ou a gente pode macerar direto a Stand Clay. No caso, a Clay Soledificada, né? Que no caso, hoje em dia, se chama Terracota. Isso é interessante. Mas, para não pensar. Uma vira metade do negócio. Ou seja, a cada duas Clays, eu consigo um pozinho de Clay cheio. Enquanto esse aqui, um vira um. Cara, pra fazer isso aqui... É, exatamente é o bloco de Clay. Ah, isso aqui pra fazer o bloco de Clay, isso é de 4. Então, de certa forma, a porcentagem melhor ainda é fazer... Ainda é fazer com a Clay pequena. Não sei. Pode ser que eu faça com a Clay pequena. Porque eu meio que tive que coletar isso tudo, né? Então, talvez eu processe. O problema é o tempo que isso vai levar. Pra poder processar tudo. E também o tempo de... O quanto vai gastar de Steam, né? Opa. O quanto que vai gastar de Steam pra esse processo. É isso que tem que ver aqui. Vejamos. Vamos pegar aqui, então. Pelo menos uma Clayzinha. E vamos atacar aqui. Ah, até que é rápido, vai. Até que é rápido. Vamos processar um stack aqui. E ver quanto que... Bom, tudo bem que eu tô sem vapor nenhum. Deixa eu esperar acumular um pouco do buffer. Mas aí eu vou ter que fazer isso aqui. Eu vou ter que processar, juntar e pimba. Tem o Clay Dust. E aí eu vou ter que juntar 144. Junto disso, eu preciso também de Stone Dust. Que, inclusive, Stone Dust eu consigo com o tempo, né? Stone Dust a gente encontra minerando. Só tem um monte aqui. Então, 3... 4, 5. Só 32, né? Não, 36. Então, 32, 33, 34, 35, 36. Posso só catar essas Stone Dust e limpar, né? A gente consegue quando a gente quebra aqueles minérios pequenos. Aqueles small ores. Prontinho. Fora que também vou precisar de pó de areia. Que aí eu acho que eu vou fazer no Macerator também. Pra poder facilitar um pouco o processo, né? Eu não ter que fazer no braço. Gastar mortar. No geral, o Macerator me libera um pouquinho de duplicação de minérios. Mas o que ele realmente alivia é o gasto de mortar o tempo todo, né? Por mais que, às vezes, ainda é melhor usar o mortar. Porque é mais rápido do que esperar, sei lá, 16 segundos pra esse cara processar alguma coisa. Inclusive, aproveitar antes de eu cortar, porque eu vou ter que fazer um monte de coisa agora. Vamos coletar essa recompensa. Maravilhoso. Maravilhoso. Ah, rapaz. Eu fui minerar agora isso aqui. É, tá vendo como é que eu deveria ter seguido a quest nesse sentido? Lazurita e a sodalita. É, eu não tenho isso aqui de calcita. Eu tenho os minérios ali, mas eu não tenho calcita o suficiente. Depois eu vou ter que completar isso aqui. Diamante também não foi exatamente minerar muito diamante. Eu fui mais atrás de pegar pontualmente o que eu precisava, né? Então também não vai dar pra completar aquilo. Mas, no geral, pessoal, agora é a hora de eu levar um tempinho aqui. Acho que eu vou largar vocês aqui. Quanto que tá gastando? Ah, é 4EU. A gente já viu que 4EU o boiler consegue manter sozinho. Então, beleza. Pode ser que eu mantenha fazendo com o Clay mesmo. Ai, ai, ai. Já volto. Agora é esperar. É, pessoal, é nessas horas que eu realmente entendo porque que tem gente que só evita o New Horizons. Eu literalmente tô jogando a tarde inteira, praticamente. Já são 5 e meia. Eu comecei a gravar esse vídeo ali por volta de uma hora da tarde. Meio dia e meia, mais ou menos. Não que eu tenha ficado ativamente o tempo todo jogando. Deve ter passado, talvez, umas 2 horas só aí ficar. Mas, cara, fazer Fire Brick, que é praticamente o final aqui do processo da Multi-Block Goals, né? O finalzinho aqui, ó. É fazer os Fire Bricks. O demorado, cara, é fazer pó de tijolo. Pó de tijolo demora demais. Cara, é 40 segundos, pessoal, do Master Raider pra poder fazer Small Pile. Eu acho que esses 20 segundos aqui é por conta de ser feito... Você vai ter que fazer na máquina em si, não sei. Só sei que demora pra fazer a Brick Dust, aí depois você tem que comprimir. Nossa senhora, uma trabalheira. Mas, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que trazer o Crafting Station pra cá pra que primeiro eu faça um baldinho d'água. Aí eu monto aqui. Ah, putz. Ok, isso eu não queria que... Eu não queria que... Tá, calma. Eu sou obrigado a fazer isso aqui. Só pra eu poder... Nossa, eu perguntei a tocha, né? Eu sou um gênio. Mas, eu tenho que encher você de água. Aí eu posso vir aqui e fazer o balde de concreto. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a Call Sight aqui. Na verdade, eu vou fazer assim. E aí... Assim. Aí eu tenho 36. Eu preciso de... Clay Dust e Stone Dust. Clay Dust pode jogar pra cá. Sobrou bastante Clay Dust. Eu fiz muita pra sobrar. Eu não tava fazendo muito cálculo. Mas aí, porque dava pra fazer cálculozinho, eu fiz. Então, tudo bem. Temos aqui um baldezinho. Aí eu venho. Encho o próximo. Ah, cara. Se bem que, na real... Esse balde aqui é o que eu vou usar pra fazer os Fire Bricks em si. Então, craftar também, depois disso tudo, é um pouquinho chatinho. Tem que deixar você aqui. Aí vamos deixar montado aqui o crafting, né? 36, 36. Faz assim. Faz assim. Faz assim. Faz assim. E prontinho. 36. E aí, pimba! Fiz um. Aí eu tenho que vir aqui. Colocar de volta. Pimba! Fiz dois. É, fazer isso aqui na mão é um desafio. Admito. O lado bom é que eu posso fazer aqui, ó. Vários baldezinhos desse. Aí eu consigo repor mais rápido. Embora isso aqui vá envolver muitos cliques. Muitos cliques. O lado bom é que a gente só vai ter que fazer isso aqui desse jeito em específico, né? Pelo menos o que eu planejo. Fazer isso desse jeito só uma vez. Ok? Depois... Depois é fazer de outra forma melhor. Ah, eu enchi o balde. Errado. Não pode fazer assim. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Mata a água aqui. E é isso, pessoal. É isso. Essa é a minha vida. Provavelmente, sei lá. Nos próximos 10 minutos. E olha que 10 minutos eu ainda estou estimando. Ainda estou estimando bem. Ai, ai, ai. Quase lá. Estou no último. Deixa eu tirar isso daqui daqui. Último balde d'água. Último balde de concreto. Feito. Pegue esse balde de concreto. Último firebrick. Eu espero que a quest esteja contabilizando o fato de eu necessitar de 4 desses caras aqui para poder fazer a Bricked Blast Furnace. Eu estou realmente torcendo por isso. Então, vamos lá. Está aqui as 4 fun... Ah, deixa eu levar as Crafting Tables, né? Porque eu não vou deixar essas Crafting Tables aqui. Então, vamos levar vocês. Belezura. Vamos trazer aqui para dentro. Pimba, pimba. Pega vocês. Pega a wrench. Coloca aqui. Aqui. E aqui. A Bricked Blast Furnace. Aí, garoto! Eu tenho que escolher uma recompensa. Eu não vou escolher agora porque eu não sei qual que é a melhor. Comenta aqui embaixo qual que deve ser a recompensa que eu escolho aqui. Sementes de XP. Que essa primeira aqui é basicamente uma sementinha do Tinkers que cresce no escuro. É mó legal. E aí, a primeira é de XP. A segunda é de ferro. E a terceira é de ouro. Qual será que eu pego? Eu acho que é provavelmente XP. Porque XP tem uma... Está aí a loucura, hein? Está aí o easter egg, pessoal. Não easter egg, mas a loucura. XP. Não. Experience. Eu acho que eu não vou conseguir ver. Mas tem como craftar... Simplesmente tem como craftar... Coisas usando balde XP. Isso é bem interessante aqui, ó. XP Bucket. Olha que maluquice. Tem como usar um balde XP para craftar as coisas. Eu acho que isso aqui... Existe essa receita por causa do pessoal que inventa de jogar esse modpack no modo Skyblock. Ah, tem suporte para o modo Skyblock? Não. Só tem essas receitas aqui. Um XP. E é isso. Esse é o modo Skyblock. É meio loucura. Mas o principal é que temos ela. 3 por 4 por 3. Sendo o meio vazio. Ok. Dá para colocar tudo. Dá para compartilhar multibloco. E eu estou muito feliz. Cara, finalmente eu vou poder fazer... Steal. Eu só não posso craftar aqui, né? Eu vou ter que... Espera aí, pessoal. Eu escutei uma bruxa. É impressão minha? Eu estou escutando uma bruxa realmente muito perto daqui. Ok. Como ele é 3 por 4, eu vou colocar um bloco para dentro, né? Porque senão eu não vou conseguir. Eu estou com a ligeira impressão de que eu spawnou uma bruxa dentro da minha Smell Tree. Parece, né? Mas era para tomar dano se ela não estivesse aqui dentro. Como assim? Bom. 3, 4. Está certo. Então a gente coloca... Vocês aqui. Você bem no centro. E aí... Rodeamos... Tudo isso. Prontinho. Eu acho que o meio ali, ele é também oco. Pimba. Eu acho que está formado, hein? Eu acho que temos aqui o sucesso, senhoras e senhores. Deixa eu apenas... Ah, não tem aqui. Estou no pé. Vou apenas colocar essa cobertura aqui. E... Será? 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 Eu tenho que colocar carvão aqui. Ah, eu acho que eu vou escolher XP, pessoal. Eu acho que eu vou escolher XP por causa daquela receita. Porque o resto aqui é ferro e ouro e beleza. Ferro e ouro é legal? É muito legal. Mas... É farmável. XP vai demorar até a Mob Trap. Então é porque eu quero esses cold coques aqui para eu poder testar. E eu quero essas loot bags porque eu sei que vocês preferem loot bags. Quem não gosta de loot bags? Bom. O principal é... A proporção com essa Blast Furnace é 1 para 1, né? Então 1 carvão de coca mais 1 ferro você faz 1 steel. Então... E assim como a cold coven, a minha recomendação é sempre deixe essa Blast Furnace trabalhando. Sempre. Mesmo que você sinta que você não precisa de steel, deixe ela trabalhando sempre o tempo todo. Porque aí você vai sempre ter steel. Então... Vem aqui... E pimba. Tá lá, senhoras e senhores. Duzentos e quarenta segundos para fazer uma barrinha de steel. Equivale a o quê? Sessenta mais sessenta vai dar cento e vinte... Cara, são quatro minutos para cada steel, é isso? Eu sou horrível com matemática, mas eu acho que são quatro minutos para cada barra de steel. É muito demorado isso aqui. Por isso que tem que deixar rodando. Sempre. Cara, sempre deixa rodando isso aqui. Sempre. Ai, cara. Mas é, olha... É gratificante... Ter ficado aqui algumas boas horas... Para poder fazer isso. Nossa senhora. Olha, um dia inteiro de trabalho aqui. Pelo menos uma tarde inteira de trabalho para poder fazer esse vídeo aqui para vocês, viu? Olha, vou falar para vocês. Mas se isso não vale o like, se isso não vale a inscrição, eu sei que... Eu não sei o que vale. Vamos então abrir aqui as lootbacks. Primeiro... Poção de speed, ok. E... Minério de estanho e o oceolote. Ok, o oceolote pode ser legal para a gente poder fazer um gatinho, né? E aí afastar creepers aqui da base, que eu realmente gostaria muito disso. Mas... Minério de estanho. Que esquisito. Bom, vai você para cá, o o oceolote é para cá. Ah... Prontinha. Agora é só deixar aqui fazendo estilo. Eu queria, antes de finalizar o vídeo, pegar... Nossa, mas é oito estilo. Ele quer que eu... Nossa, ele quer que eu deixe pronto aqui oito estilos. E eu estou querendo encerrar esse vídeo o mais rápido possível, pessoal. Porque como eu falei, já são 5h40 da noite. Se eu não colocar esse vídeo para renderizar em breve, eu não consigo postar ele amanhã no domingo. Eu já estou gravando no sábado, né? Então, gente... Essas recompensas aqui vão ter que ficar para a próxima. Já deu para ver que a gente conseguiu fazer o progresso. Estou feliz. Se você estiver até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos episódios de New Horizons e de outras séries. Não se esqueça também de deixar o seu likezinho, comentar aqui embaixo. Poxa, eu já vi horas para fazer essa Blast Furnace aqui em apenas um vídeo. Então, não se esquece de deixar o feedback aqui embaixo. Eu não sei se o vídeo ficou longo. Ficou longo para gravar. Não sei se ficou longo em duração total. Mas, enfim, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E fui! Blast Furnace! Comenta aqui embaixo se você viu até o final. Blast Furnace. Blast Furnace. A CIDADE NO BRASIL